O Parque Científico e Tecnológico PF Planalto Médio recebeu técnicos do BNDES da Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento Regional do Rio Grande do Sul. A visita foi ontem pela manhã. Inaugurado em novembro de 2013, o PF Parque é o primeiro parque científico e tecnológico do interior do estado. O módulo 1, na área de TI, Tecnologia da Informação, conta com uma empresa âncora e uma incubadora com outras empresas do setor. O módulo 2 vai atuar na área da agricultura de precisão. O local recebeu a visita de técnicos do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento, e da CEPLAN, a Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento Regional do Rio Grande do Sul. O encontro foi para conferir os equipamentos comprados via BNDES e que já estão sendo instalados no PF Parque. É a possibilidade que a gente tem de começar a mostrar para o pessoal que a gente está cumprindo as metas e essas metas estão de acordo com os projetos e principalmente com os interesses da comunidade. O módulo 2 tem 10 laboratórios e aqui vai funcionar o Microscópio Eletrônico de Varredura. A sala está praticamente vazia, mas em breve serão feitas análises de vários tipos de amostras, como tecidos secos, sistemas biológicos, entre outros. Já nesse laboratório, o Nutra-Ali, que faz desenvolvimento e avaliação de alimentos funcionais e nutracêuticos, os equipamentos adquiridos estão instalados. Segundo a coordenadora do laboratório, aqui serão feitas análises de alimentos nas áreas da nutrição, biologia, farmácia e engenharia de alimentos. A gente busca o desenvolvimento de alimentos que tenham uma função não somente de nutrição, mas de prevenção de doenças. Então, é aquele alimento que vai ser utilizado com uma finalidade de antioxidante ou com uma quantidade maior de fibras. Então, tudo dentro de uma perspectiva científica. Então, por isso, o laboratório é desenvolvimento e avaliação. Então, a gente extrai, por exemplo, antioxidantes de frutas e usa esses antioxidantes no desenvolvimento de bolos. O tempo chuvoso impediu a equipe de visitar as obras do terceiro módulo do PF Park, que também conta com recursos do BNDES e governo do estado. Nós acreditamos que a gente vai estar com a incubação e mais o central multiusuários plenamente até o final do ano. O módulo 2 recebeu investimento superior a 2 milhões de reais. O complexo vai desenvolver as empresas da região, qualificar a pesquisa acadêmica e oferecer qualidade nos produtos que serão utilizados pela comunidade no futuro. O nosso papel é justamente esse, de fazer essa sinergia, essa ligação com o ambiente acadêmico, com o ambiente do parque tecnológico da pesquisa interna, com as empresas nas suas demandas específicas, oferecendo e também recebendo as demandas que, porventura, forem chegando. Obrigado.